Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Undertale aqui no canal. Então já bora começar aqui. Voltamos aqui pras ruínas. Já fiz o que tinha que fazer aqui. Bora continuar. Alô? Acabei de perceber, faz um tempo desde que limpei aqui por aqui. Eu não esperava a companhia tão cedo. Profundamente há um monte de coisas jogadas por aqui e ali. Você pode pegá-las, mas não carrega mais do que precisa. Algum dia você pode ver algo que realmente goste. Você irá querer ter espaço nos seus voos pra isso. Com certeza. Oh, batalha. Opa, acabou. Primeiro vamos voltar aqui um pouquinho pra ver se... Oh! Lox se aproximou. Não pegaram o pé. Afinal, alguém entende. Opa, acabou. Tchau. Eu já sei qual é a localização, mas bora conversar aqui. Eu caí um buraco. Agora eu não consigo subir. Continue sem mim. Espere, o fantasma pode voar. Não pode? Oh! Tchau. Podemos vir aqui. Ativar a alavanca. Subir de novo. Vim pela... Logo que se aproxima de novo. Não pegando o pé. Tchau. Piedade, poupar. Tchau. Podemos vir aqui. Pegar essa... Pegar a fita desgastada. Aqui é só um inimigo novo pra gente enfrentar. Vegetoide. Venhamos na opção jantar. E temos que pegar o verde. Pegando o verde e recuperando vida. Eu acabei de perder a vida que eu reuperei. Agora a gente já pode prosseguir. Aqui vai ter outro vegetoide. Agir jantar. Pegar o verde. Errei o verde. Apareceu não de vidro, mas tá bom. Podemos dar prosseguimento. Se não aparecer outro óculos. Eu levei dano da onde? Tá. Antes de prosseguir podemos... Equipar a fita desgastada. A gente equipa a fita e tira o curativo. Vamos ler a placa? A porta não é a saída. Ela simplesmente marca uma rotação na perspectiva. Ou seja. Esses mesmos botões vão mudar de lugar nas outras salas. Por exemplo. Aqui pede pra pressionar o botão azul. O botão azul, por lógica, vai estar aqui atrás. Pegar o botão 5. Podemos dar prosseguimento. O que se disse? Pressiona o botão vermelho. O que é óbvio que não vai estar aqui. Podemos apertar assim mesmo. E aqui vai pedir pra pressionar o botão verde. Que vai estar? Opa, tchau. E apertar o botão verde. E prontinho. O quebra-cabeça é resolvido. Podemos passar direto. Daqui a pouco vamos subir por aqui. Cá entre nós. O vetorial saiu dali agora a pouco. Ela estava carregando algumas compras. Eu não perguntei para o que elas eram. Ela é meio intimidante. Ok. Aqui vamos encontrar a primeira arma, a faca de brinquedo. O qual eu não vou equipar, porque eu não vou usar a arma nesse jogo. Oh céus, isso demorou mais do que eu esperava. Como você chegou aqui, meu pequeno? Tá ferido? Aqui, aqui. Eu irei te curar. Eu não deveria ter te deixado sozinho por todo o tempo. Foi responsável tentar surpreendê-lo dessa maneira. É... Bem, eu suponho que... Não posso mais esconder isso de você. Venha, pequeno. Ok, bora lá. Salvar aqui. Então vamos na casa. Sentiu o cheiro? Surpresa. É uma torta de caramelo canela. Eu pensei que deveríamos celebrar a sua chegada. Eu quero que você se sinta bem vivendo aqui. Então eu deixarei a torta de lesma para outra noite. Aqui. Eu tenho outra surpresa para você. Ora. Mas primeiro deixa eu vir por aqui. Olhar. Dá uma olhadinha na casa. Toda arrumadinha bonitinha. Cheiro bom. Muito quente para comer. No entanto. Queria comer um pedaço. Beleza. Há muitas descrições aqui na casa. Mas eu não vou olhar. Aqui está. Um quarto apenas seu. Espero que goste. Algo queimando? Você senta em casa. Beleza. Vamos entrar aqui no quarto. Apagar abajur. E ir para a caminha. Você obteve uma fatia de torta de caramelo e canela. Simplesmente o item mais absurdo de cura deste jogo. Pois se viermos aqui nos itens. E checar a torta. Torta de caramelo. Toda HP. Ou seja. Ele recupera toda a HP que a gente tiver. Não importa se seja 100, 10, 1000. É você. Aqui é o quarto tutorial. Todo bonitinho. Arrumadinho. Vamos tentar vir aqui para baixo. Acho que você deveria brincar lá em cima. Beleza. É perigoso brincar aqui. Simplesmente eu não posso vir para cá. Então vamos continuar. Vamos lá. Já de pé, pelo que vejo. Eu quero que você saiba o quanto estou feliz de ter alguém aqui. Há tantos livros velhos que eu quero compartilhar. Eu quero lhe mostrar meu lugar favorito para caçar insetos. Eu também preparo um currículo para sua educação. Isso pode ser uma surpresa para você. Mas eu sempre quis ser professora. Na verdade, talvez isso não seja tão surpreendentemente assim. Contudo, eu estou feliz de ter você vivendo aqui. Ah, você queria alguma coisa? O que era? Quando eu irei para casa? Perdão, esta é sua casa agora. Você gostaria de ouvir sobre esse livro que eu estou falando? É chamado 72 Usos para Caracóis e Lesmas. Que tal? Como sair das ruínas? Hum, que tal um instante de fato sobre as lesmas? Você sabe que as lesmas às vezes invertem seus sistemas digestivos de forma que era essa? Interessante. Interessante. Bem, por tudo se precisar de mais alguma coisa. Lá diga. Vamos sair das ruínas. Eu tenho que fazer algo. Fique aqui. Agora podemos descer aqui embaixo. Deixa eu saber como retornar para casa, não é? Enfrentes está o fim das ruínas. Uma série de mão única para o resto do subsolo. Eu iria destruí-la. Ninguém jamais poderá sair novamente. Agora seja uma boa criança e suba. Não, não faz isso não. Eu quero sair. Todo humano que cai aqui acaba com o mesmo destino. Eu vi isso repetir de novo e de novo. Eles chegam, eles partem, eles morrem. Criança ingênua. Se você deixar as ruínas, eles e Asdor matarão você. Eu estou apenas te protegendo, entende? Vá para o seu quarto. Não. Não tente me impedir. Este é o seu último aviso. Tá bom. Estou indo. Você gostaria de sair tanto assim? Hum. Você é exatamente como os outros. Qual é uma solução para isso? Prove em si mesmo. Prove para mim que é forte o suficiente para sobreviver. Iniciamos o confronto com o Toriel. Você não conseguiu prezar em nenhum assunto para conversar. Beleza. Nessa luta a gente não necessariamente tem que agir. A gente tem que só poupar ela. Mas primeiro vamos checar. Toriel 80 de ataque, 82 de ataque. Sabe o melhor para você. E tomei. Poupar. O jeito certo de aproveitar essa luta poupando. Estou passando em tudo. Ai. Tô apanhando o que é isso. Olha lá. Ela está começando a ficar se questionar. O que você está fazendo? Nada. Piedade, poupar. Ataca ou puja. Poupar. Poupar. O que quer provar assim? Nada. Ai. Poupar de novo. Lute comigo ou puja. Não. Não. Poupar de novo. Pare. Não. Pare de molhar desse jeito. Não. Para continuar. Volte atrás. Só mais um pouco. Mais um pouco. E agora ela não ataca mais alguém. Eu sei que você quer ir para casa, mas... Por favor, vá para cima agora. Eu prometo que cuidarei bem de você aqui. Eu sei que não temos muito, mas... Podemos ter uma boa vida aqui. Por que você está tornando isso tão difícil? Por favor, vá para cima. Patético, não é? Eu não consigo salvar se quer uma única criança. Não. Eu entendo. Você apenas seria infeliz preso aqui embaixo. As ruínas são muito pequenas quando você se acostuma com elas. Não seria certo crescer num lugar como este. Minhas expectativas, minha solidão, meu medo. Por você, meu pequeno, eu os deixarei de lado. Eu, se realmente quisesse deixar as ruínas, eu não te impedirei. Porém, quando for embora, por favor, não volte. Espero que entenda. Adeus, meu pequeno. Tchau, por enquanto. Podemos prosseguir para frente. Vamos andar até o fim desse corredor. Demora um pouquinho. Olá. Inteligente, muito inteligente. Você se acha mesmo uma criança esperta no arco? Neste mundo é matar ou morrer. Então você foi capaz de jogar pelas suas próprias regras. Você colocou a vida de uma pessoa. Você deve estar se sentindo uma maravilha. Você não matou ninguém dessa vez. Mas o que você fará quando encontrar um assassino implacável? Você vai morrer e morrer e morrer? Até se cansar de tentar? Ou o que fará então? Você matará por frustração? Ou desistirá completamente desse mundo? E deixará eu herdar o poder para o controlá-lo? Eu sou o príncipe do futuro deste mundo. Não se preocupe, pequena criança monarca. Meu plano não é regicídio. Isso é muito mais interessante. Fecha essa boca e som... Vamos continuar só até o próximo save. Agora estamos na floresta. É um galho bem robusto. É muito pesado para levantar. Ele foi esmagado como se fosse nada. Tá bom. Nada demais. Humano, você não sabe cumprimentar um novo colega. Vire-se e aperte minha mão. A velha pegadinha de eu me falar de puna-mão é sempre engraçada. Enfim, tu é humano, né? Isso é hilário. Sou sã sustentável. Na verdade, deveria estar procurando humanos agora. Mas, sabe? Eu estou um pouco me importando para capturar alguém. Já meu irmão, papai, ele é um caço humano sonático. Ei, na verdade, eu acho que é ele logo ali. Tenho uma ideia. Passo para essa coisa, tipo um portão. Sim, pode passar. Meu mano fez as barras largas demais. Rapaz, atrás daquele abajur de forma muito conveniente. Achou certo, hein? E aí, mano? Você sabe como tá. E aí, irmão? Já faz oito dias que você ainda não recalibrou os seus quebra-cabeças. Você só fica passeando fora do seu posto. Que raiz você está fazendo? Olhando para esse abajur é bem bacana. Você quer ver? Não, eu não tenho tempo para isso. Se um humano passar por aqui, eu quero estar pronto. Eu serei aquele e eu tenho que ser aquele. Aquele que vai capturar um humano. Então, eu, o grande papai, conseguirei tudo o que eu desejo. Respeito, reconhecimento. Eu finalmente poderei entrar na guarda real. Pessoas pedirão para ser minhas amigas. Eu me banharei de uma chuva de beijos todos os amiguinhos. Talvez aquele abajur te ajude. Danos, você não está ajudando. Seu preguiçoso. Tudo que você faz é sentar e mostrar. Você fica mais preguiscoso a cada dia. Ei, pega leve. Já trabalhei um monte hoje. Foi bem louco. Dá uma folga para o seu irmão. Danos, qual é que tu está sorrindo? Estou e odeio isso. Ah, o Kugan é tão grandioso como eu. Tem que fazer tanto para apenas ter reconhecimento. Uau, parece que você está realmente se esforçando. Até os ossos. Eu irei rechecar meus quebra-cabeças. Enquanto o seu trabalho seja um pouco mais possiduro. Ok, pode sair agora. Beleza. Você deveria ir. Ele pode voltar. E se voltar, tu vai ter que aguentar mais minhas piadas hilárias. Qual o problema? Olha, não é nada do que ter medo. É só uma caverna escura com esqueletos e monstros horríveis. Então, beleza. Ei, na verdade, odeio te incomodar, mas pode me fazer um favor? Eu estava pensando... Meu irmão está meio para baixo esses dias. Ele nunca viu um mano antes. O que te ver pode fazer o dia dele. Não esquenta, ele não é perigoso. Mesmo que tem que ser. Valeu mesmo. Vou indo em frente. E aqui podemos salvar o jogo. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Então é isso. Te vejo e até a próxima. Tchau, tchau.